I A E A Fusão Deu'São Estamos Capitão Não, 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 não A fusão deu errado, mas foi quase A porta está aberta Não, não pode cortar minha gavioura com coco, não Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Preula Games E se você não está inscrito, o que é que você tem que fazer? Se inscrever, né? Aonde? Aonde? Vai ser a sua vez de escolher Onde vai ficar o inscreva-se? É uma ponta assim, ó, aqui Bem aqui, então Se inscreve aí no canal pra estar nos ajudando Eu estou trazendo a preula da minha irmã de novo Essa menina do caramba, calma, você vai não? Cansei, vamos lá Estou trazendo essa preula dessa menina de novo Hoje com o Facecam mostrando o rosto Dessa criatura aqui, dessa cachilhada Que coisa horrorosa Mas enfim Se você gostou já dela estar participando aqui de novo Muitos pedidos Pra ela estar participando de outro video Então, atendendo Muitos pedidos, três É, enfim Mas, vocês pediram pra ela estar aqui Aqui está Estou cumprindo com o que eu disse Que estaria ela, então Tá aqui Então, já solta a vinheta E bora pro vídeo Não é Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Pega essa preula Calma Pra que agredir? Pela pra vocês aí Hoje o vídeo é um pouco diferente Hoje é um react React não, preula Tente não rir React não É um tente não rir Então, vamos lá Só explicar uma máscara pra você Se fizer, tipo Forçar só um pouquinho Se você não Pra rir Ficar um torto na cara aqui Já conta com risada Fechou? Não pode mostrar os dentes Não pode mostrar os dentes também Então fechou Vamos lá Então Tela do jogo Tela do vídeo pra vocês aí Só pra deixar claro pra vocês Eu vou deixar o vídeo original Na descrição Se vocês quiserem ver o vídeo original Vai estar na descrição Fechou? Então, vamos lá Solta o play Certo? Entendeu? Ela matou o cara, né? Ela só matou o cara Bem de leves E, sabe, é não claro Como você definiu isso Em termos de número geral Ou por dia E, certo, se os números Estão começando a virar Não, não A roda A roda A roda lisinha E é Muito gostoso de andar Já ganhei? O bono da Débora Me tá Oi, gente Pra quem não Eu não vou explicar, né? Eu não vou explicar, né? Deixa eu ver Não, explica Explica Que ela vai ver Me explica Eu não vou explicar Porque senão Depois ela vai querer me matar Porque eu tô falando Que o bolo dela é duro Seu bolo é maravilhoso, tá? Não é um, não É ela que tá falando Enfim Continua bem 1 a 0 pra ela 1 a 0 pra ela Vai Vou Vou pensar Já sei o que ele vai fazer Já sei o que ele vai fazer O que o bolo dela é duro Como que o bolo faz? Como que o bolo faz? O que o bolo faz? Valeu, mano Valeu Já ganhei Ah, não vale porque eu já sabia o que ele ia fazer, mano Não sei como, velho Eu já sabia o que ele ia fazer, mano 2 a 0 Valeu 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 Vai tomar choque esse bicho Vai tomar choque esse bicho Que suador do nada Não tem nada Respira, respira, calma Mano, aquele ali não é uma panela de arroz Tá na cabeça dele não, né Mano, esse cara vai cair Amassou o cara Foi os dois que riu agora Você riu primeiro Mano, eu ri do que você falou Amassou o cara Eu ri do que ela falou Mano, que brela, velho Ó, o certo é que eu tava pros dois Não, foi assim Porque eu não ri do vídeo Eu não ri do vídeo Não, eu ri do que ela falou Vou considerar entre aspas Vocês vão dizer se foi justo isso aí O que é isso, o que é isso? Fala, rapaz, o que é isso? E agora é isso aí? Fala, gente Pra que essa água, rapaz? Pra que essa água não pediam água? Pra que? Mãe, alguns poucos dentro da mão Você que riu primeiro Você que riu primeiro Você demente falava no jeito aí de dente que você me folga há uma semana É mentira É mentira Tá, 3x2 3x2 Que 3x2? Quem é que tá com 3? Vai tomar Não sei Quem que tá com 3? Não sei Não, entra, eu tô gravando Mentira, entra logo, rápido Caiu aqui Você tá forçando pra caramba Esse vai contar Não vai Enfim, você tá forçando pra preula Ó, gente O que eu falei no começo? Você fica arranjando a cara toda aí, conta Ó, isso conta, isso conta Não, 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 você fez isso desde o início Você tá mostrando dente Eu não mostrei dente Você tá mostrando dente agora Eu acho que eu vou falar sem mostrar dente Tá roubando, tá roubando Tá roubando feio ainda Eu tô brabo Isso conta como riso Isso conta como riso Não tem risado Não tem risado Ó, não tem risado Tem demência? Deixa eu botar um negócio aqui Espera pra ver o que é aquilo ali Fala, galera Tu ouviu o barulho Vou pôr de novo Sabe, idiota Pra rir do bagulho Besta Não tem nada a ver Ó Vou descontar todos esses pontos aí, viu? Eu não sei quanto ficou Mas eu vou deixar na edição aí pra vocês Mais ou menos quando ficou Já deu ali 14 minutos de vídeo Então eu vou encerrar o vídeo pra aqui Você gostou desse esquema de vídeo Deixa o likezão aí embaixo, tá? Compartilha o vídeo se puder Se você quiser, compartilha o vídeo Você não faz o negócio da intro Vamos fazer agora Não, isso vai pro final Não, isso vai pro final, pô Ai, já até perdi Enfim, vamos Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão lá Se você quer mais vídeos com essa criatura aqui Deixa o likezão e comenta aí embaixo Qual vídeo Tente nos que? Tente nos brigar Tente nos matar Tente nos alguma coisa Então vocês manda aí se vocês quiserem Fechou? Tamo junto É nóis Valeu E Despeça deles Uhum, tchau É, esse aqui é o destino de pessoa, né? Mas enfim, falows!